Eu de dose na mão, relaxado e tranquilão E ela do meu lado, acendendo o carvão Do laguile que eu ganhei, de presente do mozão Já liguei a Netflix, pus a série que ela gosta Já deixei ela feliz, e o resto dessa história Cê já sabe né parceiro, será que deu bom ou não? E quando eu preciso, ela fecha comigo Eu não meço o esforço pra ver seu sorriso E quando eu preciso, ela fecha comigo Eu não meço o esforço pra ver seu sorriso Eu de dose na mão, relaxado e tranquilão E ela do meu lado, acendendo o carvão Do narguile que eu ganhei, de presente do mozão Já liguei a Netflix, pus a série que ela gosta Já deixei ela feliz, e o resto dessa história Cê já sabe né parceiro, será que deu bom ou não? E quando eu preciso, ela fecha comigo Eu não meço o esforço pra ver seu sorriso E quando eu preciso, ela fecha comigo Eu não meço o esforço pra ver seu sorriso E quando eu preciso, ela fecha comigo Eu não meço o esforço pra ver seu sorriso E quando eu preciso, ela fecha comigo Eu não meço o esforço pra ver seu sorriso Já liguei a Netflix, pus a série que ela gosta Já deixei ela feliz, e o resto dessa história Cê já sabe né parceiro Chama mais Chama que eu vou Atraca, catraca ela Atraca, catraca ela Atraca, catraca ela Pega a mamadeira, tá na boca dela Pega a mamadeira, tá na boca dela A bezerrinha tá novinha, mas judiadinha Ela tá mais parecida com a cabritinha Ela tá com as pernas bamba, mas é bonitinha Atraca, catraca ela 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 Pega a mamadeira, tá na boca dela Pega a mamadeira, tá na boca dela A bezerrinha tá novinha, mas judiadinha Ela tá mais parecida com a cabritinha Ela tá com as pernas bamba, mas é bonitinha Atraca, catraca ela 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 Seu corpo queima mais do que lava de vulcão Que vai queimando o corpo, fere o coração Pouco a pouco É o forte vendaval que vai levando a gente É uma saudade louca, é como estar doente Que trem louco Eu preciso de você para sobreviver Já esqueci de mim, mas nunca de você Tô perdido Eu preciso de você pra nunca mais chorar Sou água de uíla procurado mar Te preciso Chora o coração, chama por você E eu ficando louco, louco, doido pra te ver Amo você Amo você Chora o coração, chama por você E eu ficando louco, louco, doido pra te ver Amo você Amo você Você é a luz que ilumina Chora o coração, chama por você E eu ficando louco, louco, doido pra te ver Amo você Amo você Chora o coração, chama por você Chora o coração, chama por você E eu ficando louco, louco, doido pra te ver Amo você Amo você Amo você Você é a luz que ilumina o meu viver Amo você Amo você Amo você A doida, bate pesado, falou pra mim que me deixava apaixonado A doida, fez o seu show, chutou de lá, correu pra cá, fez o seu gol A doida, é piradinha, sobe nos carros, começa a tirar calcinha A doida, é muito doida, não tinha visto a doideira da doidinha A doida, me bagunçou, eu já não sei se é doideira ou se é amor A doida, vem endoidando, eu sou pidão, eu vou pedindo, ela vai dando A doida, pirou, a doida, pirou, a doida, pirou, a doida, pirou A doida, pirou, a doida, pirou, a doida, pirou, a doida, pirou A doida, pirou, a doida, pirou A doida, bate pesado, falou pra mim que me deixava apaixonado A doida, fez o seu show, chutou de lá, correu pra cá, fez o seu gol A doida, é piradinha, sobe nos carros, começa a tirar calcinha A doida, é muito doida, não tinha visto a doideira da doidinha A doida, me bagunçou, eu já não sei se é doideira ou se é amor A doida, vem endoidando, eu sou pidão, eu vou pedindo, ela vai dando A doida, pirou, a doida, pirou A doida, pirou Alô Não desligue, amor Vou falar rapidinho Lembra aquela roupa que você usou No último ano que a gente colou Ela tá aqui comigo É a sua preferida, sei que cê não vai deixar pra lá Você prefere que eu te leve ou vai vir aqui buscar Sei que achou estranho ela ter sumido Mas foi parte do plano eu ter escondido Volte e vem buscar a sua roupa Aproveita e já fica a noite toda Fica aqui comigo Eu já preparei a nossa cama Até comprei o chocolate que cê ama Seu vinho preferido Tá acabando meus créditos, vai cair a chamada O resto eu conto quando cê chegar em casa Beijo, te amo Volte e vem buscar a sua roupa Aproveita e já fica a noite toda Fica aqui comigo Eu já preparei a nossa cama Eu já preparei a nossa cama Até comprei o chocolate que cê ama Seu vinho preferido Volte e vem buscar a sua roupa Aproveita e já fica a noite toda Fica aqui comigo Eu já preparei a nossa cama Eu já preparei a nossa cama Até comprei o chocolate que cê ama Seu vinho preferido Tá acabando meus créditos, vai cair a chamada O resto eu conto quando cê chegar em casa Beijo, te amo Tá acabando meus créditos, vai cair a chamada O resto eu conto quando cê chegar em casa Beijo, te amo Chama meu patrão Eu digo é tudo, você me responde a nada Dinheiro pouco, te garanto que eu não tenho Pra tá comigo faz o que te satisfaz Eu te dou um carro, casa e uma fazenda Quem tá assim feito eu com mulher boa A gente zoa, a gente zoa O bolso cheio pra deixar ela feliz Como o ditado diz Tô indo à toa Tô indo à toa Tô indo à toa Tô indo à toa Eu tô feliz O bolso cheio de dinheiro pra deixar ela feliz Como o ditado diz Tô indo à toa Chama Olha o piseiro Vai Eu digo é tudo, você me responde a nada Dinheiro pouco, te garanto que eu não tenho Pra tá comigo faz o que te satisfaz Pra tá comigo faz o que te satisfaz Eu te dou um carro, casa e uma fazenda Quem tá assim feito eu com mulher boa A gente zoa, a gente zoa O bolso cheio pra deixar ela feliz Como o ditado diz Tô indo à toa Tô indo à toa Tô indo à toa Tô indo à toa Eu tô feliz O bolso cheio de dinheiro pra deixar ela feliz Como o ditado diz Tô indo à toa Chama Não, rock não Chama no piseiro, macho Chama, chama, chama Chama uma cerveja Chama, chama Uma amiga boa Chama no piseiro Aquele batidão Chama, chama, chama Chama uma cerveja Chama, chama Uma amiga boa Chama no piseiro Aquele batidão Chegou o dia de, o dia de bebê, o dia de brindar, curti bebê zoar, rolar aos quatro ventos, que é tempo de amar Chegou o dia de, o dia de bebê, o dia de brindar, curti bebê zoar, rolar aos quatro ventos, que é tempo de amar Deixa de zoeira, foi só brincadeira, eu tava só zoando, hoje ainda é quarta-feira Deixa de zoeira, foi só brincadeira, estou me preparando, tá chegando a sexta-feira Chama! Chama, 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 chama uma cerveja, chama, chama uma amiga boa Chama no piseiro, aquele batidão Chama, 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 chama uma cerveja, chama, chama uma amiga boa Chama no piseiro, aquele batidão Chegou o dia de, o dia de bebê, o dia de brindar, curti bebê zoar, rolar aos quatro ventos, que é tempo de amar Chegou o dia de, o dia de bebê, o dia de brindar, curti bebê zoar, rolar aos quatro ventos, que é tempo de amar Deixa de zoeira, foi só brincadeira, eu tava só zoando, hoje ainda é quarta-feira Deixa de zoeira, foi só brincadeira, estou me preparando, tá chegando a sexta-feira Chama, 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 chama uma cerveja, chama, chama uma amiga boa Chama no piseiro, aquele batidão Chama, 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 chama uma cerveja, chama, chama uma amiga boa Chama no piseiro, aquele batidão Chama, 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 chama uma cerveja Chama, chama uma amiga boa Chama no piseiro aquele batidão Não deixa eu na saudade Eu na vontade de fazer amor com você Não deixa eu esperando Eu ficar falando tão só Sem te ver Papapapapai, tá te esperando Papapapapai, tá se apaixonando Se quer saber Eu tô passando é mal Sem você Não deixa eu esperando Eu ficar falando Eu ficar falando tão só Sem te ver Papapapapai, tá te esperando Papapapapai, tá se apaixonando Se quer saber Eu tô passando é mal Sem você Papapapapapai, tá te esperando Papapapapai, tá se apaixonando Se quer saber Se quer saber Eu tô passando é mal Sem você Paioma, tá se apaixonando Apapapapapai, tá se apaixonando Com você Papapapapapai, tá se apaixonando Se quer saber Agora eu vou te de... Quinta verse Alto lá meu bem, você pode se achar a única mulher Você pode falar as coisas que quiser, mas não me enganar Além do mais, a gente tem direito para escolher Entre viver sorrindo e também sofrer, por isso que eu te peço, abre a porta e vai Talvez seja melhor a gente dar um tempo pro outro Buscar a liberdade pouco a pouco, assim será melhor para nós dois Vou chorar, lembranças vão ficar dentro do peito Pra gente ser feliz, só tem um jeito É cada um pro lado, vamos decidir Não dá mais, devemos procurar um novo amor Guardar nossas lembranças que estou Quem sabe assim a gente pode ser feliz Talvez seja melhor a gente dar um tempo pro outro Buscar a liberdade pouco a pouco, assim será melhor para nós dois Vou chorar, lembranças vão ficar dentro do peito Pra gente ser feliz, pra gente ser feliz Pra gente ser feliz, só tem um jeito É cada um pro lado, vamos decidir Não dá mais, devemos procurar um novo amor Guardar nossas lembranças que estou Quem sabe assim a gente pode ser feliz Ser feliz Sempre há alguém que é mais forte E prende a gente com um só olhar Sofrendo o coração tão machucado Esquece tudo logo e volta a amar Assim sou eu, você também Quem já sofreu Assim sou eu, você também Quem já sofreu Assim sou eu Noite e dia Noite e dia fazem parte da incerteza Pendaval não fica só em um lugar Traz saudade acompanhada de tristeza De repente a gente volta a amar Obrigada Assim sou eu Assim sou eu, você também Quem já sofreu Assim sou eu Assim sou eu, você também Quem já sofreu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Nunca deixei de te amar Sei que está longe de mim Sei que não vai mais voltar Não te feri tanto assim Pra você deixar de me amar E agora estou aqui Sentindo beijo sem beijar A solidão é companheira Deste coração Que pede pra você voltar Eu jamais vou deixar de te amar Tanto que eu te desenhei Nas folhas do meu coração Foi com a caneta do amor Que seu beijo ficou Nas cores da minha ilusão Tanto que eu te desenhei Tanto que eu te desenhei Nas folhas do meu coração Foi com a caneta do amor Que seu beijo ficou Nas cores da minha ilusão E agora estou aqui E agora estou aqui Sentindo beijo sem beijar A solidão A solidão é companheira A solidão é companheira Nas cores da minha ilusão E agora estou aqui Nas cores da minha ilusão Nas cores da minha ilusão Nas cores da minha ilusão Vivendo assim Não dá Chorando e bebendo A cabeça doendo Dormindo no bar E pra virar um jogo Na minha vida Sem ela Já é quase impossível Encontrar um caminho Sem a lucidez Ela não atende Minhas ligações Nem vê minhas mensagens Ferrou A cachaça pegou Chorei Choro 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 Por causa desse amor Bebo 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 Pra curar minha dor Sem ela Sozinho Sou nada Nada vezes nada É igual A nada Olha a bachata E pra virar um jogo Na minha vida Na minha vida Sem ela Já é quase impossível Encontrar um caminho Sem a lucidez Ela não atende Minhas ligações Minhas ligações Nem vê minhas mensagens Ferrou A cachaça pegou Chorei Choro 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 Por causa desse amor Bebo 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 Pra curar Pra curar minha dor Sem ela Sozinho Sozinho Sou nada 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 vezes nada Nada vezes nada É igual A nada Choro 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 Por causa desse amor Bebo 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 Pra curar minha dor Sem ela, sozinho, sou nada Nada vezes nada, é igual a nada Nada vezes nada, é igual a nada Nada vezes nada, é igual a nada Ocupado não fui eu, da decisão que foi tomada Se quer me jogar na cara, tudo bem Não falo nada A vida foi tão dura, se a gente não percebeu Que o perigo anda ao lado, aí sim foi eu, meu As sombras todo mundo tem, certamente se errou também Mas fala, fala tudo o que quiser E agora vem, na última conversa nada a ver É como lava a roupa pra depois chover Não tem sol, que segue essa mágoa eu vou levar É cada um possível, vamos recomeçar Melhor assim Cada um segue seu rumo E agora vem, na última conversa nada a ver É como lava a roupa pra depois chover Não tem sol, que segue essa mágoa eu vou levar É cada um possível, vamos recomeçar Melhor assim Cada um segue seu rumo Cada um segue seu rumo Ela me deixou E foi embora Agora eu te confesso que um homem chora Meu Deus, meu Deus Aonde é que eu posso achar essa mulher Que me amou Me ilugiu Depois sumiu Puta que pariu a mãe do guarda Eu tô enlouquecendo Eu tô aqui pensando em tomar veneno Eu durmo, acordo e bebo e ela nem aí Ela nem aí Puta que pariu Eu tô furo Ferrado e malvado Caí nessa armadilha e estou acorrentado E não posso sair Ela me deixou E foi embora Agora eu te confesso que um homem chora Meu Deus, meu Deus Aonde é que eu posso achar essa mulher Aonde é que eu posso achar essa mulher Que me amou Me ilugiu Depois sumiu Puta que pariu Puta que pariu a mãe do guarda Eu tô enlouquecendo Eu tô aqui pensando em tomar veneno Eu durmo, acordo e bebo e ela nem aí Ela nem aí Puta que pariu Eu tô furo Ferrado e malvado Caí nessa armadilha e estou acorrentado E não posso sair Puta que pariu A mãe do guarda Eu tô enlouquecendo Eu tô aqui pensando em tomar veneno Eu durmo, acordo e bebo e ela nem aí Ela nem aí Puta que pariu Eu tô furo Ferrado e malvado Caí nessa armadilha e estou acorrentado E não posso sair E não posso sair E não posso sair E não posso sair Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto